Primeiro, um orgulho estar aqui conversando com vocês, sobretudo pelo tanto de cabelo branco que eu tenho na cabeça, dá para perceber que eu estou fazendo isso há algum tempo já e a gente percebe um mercado que era desse tamanhinho, tomar a proporção que tem hoje, pessoas que estão aqui no Auditório Técnico querendo se aperfeiçoar, isso é muito gratificante. Então, agradecer realmente a presença de vocês. Falando de mim um pouco, eu sou um profissional de tecnologia, fundei a KPL, isso há 12 anos atrás. O objetivo da empresa era fornecer gestão sobre vários aspectos e especializado para e-commerce. Enfim, de tudo isso que está escrito aí, o que eu mais gosto de falar de mim, que eu sou, é que eu sou enxerido. Quando eu digo que eu sou enxerido é porque dentro dos 300 clientes, mais de 300 clientes que a KPL tem hoje, de e-commerce, só trabalhamos com clientes de e-commerce, eu conheço um grande percentual de todos esses clientes e vivo diretamente no dia a dia, na operação. Então, a empresa foi crescendo com os clientes e a gente aprendendo, ouvindo e respondendo tecnologia. Então, estou aqui no momento de compartilhar. Então, é fornecedor falando com o varejista e é uma troca de conhecimento. Devido ao tempo, eu tinha que fazer algumas escolhas do que ia ser abordado aqui. A primeira escolha foi montada. A gente sentou eu e o Samuel para conversar e falou, e aí, Samuel, você vai falar do o que, cara? Ah, eu vou falar de compras. E você, Fabiana? Então, eu vou falar de outra coisa. Que é para justamente respeitar o tempo de vocês. E que coisa que a gente escolheu como KPL para poder falar? De problema. Então, segundo uma pesquisa feita pela Bcom, 61% das lojas virtuais tem como principal problema a entrega, o atraso. E isso tem a ver muito com a operação. Quando a gente diz isso, e quando eu falo desse tipo de problema, me vem um raciocínio que é um grande player, multicategoria, e o varejista, que ele é um varejista de nicho. Ele trabalha um nicho específico. Eu não tenho dúvida nenhuma, que o diferencial logístico de operação contribui para o crescimento. Se eu tenho um produto e ele é nichado, tenho menos clientes, porque não tenho tantos produtos assim para poder ofertar, eu não tenho dúvida que atender bem o cliente significa fidelizar esse cliente e reduzir o custo de aquisição. E por quê? Para trabalhar recompra é para trabalhar fidelização. E eu não consigo trabalhar recompra e trabalhar fidelização se eu atender mal o cliente. E para atender bem, eu tenho que trabalhar de fazer muito bem as operações. Eu consigo também ficar falando bastante tempo do fluxo bom do pedido. O que acontece? Eu resumi aqui, no site da KPL, eu convido vocês lá, é só fazer download, enfim, pedir a apresentação, também vai estar disponível. Tem um fluxo um pouco mais complexo do pedido bom. Mas aqui o que eu trouxe? Vamos lá. Basicamente o cliente, ele navega, ele é atraído de alguma maneira, ele compra. Depois que ele comprou, ele paga, seja cartão, seja boleto. Junto com o pagamento, a gente tem questões de antifraude, porque é uma venda não presencial. Então, se eu tenho um produto, se eu fiz o planejamento de compras adequado, fiz a estratégia de marketing, o cliente comprou e eu tenho um produto para entregar, o próximo passo é a logística interna. Pelo amor de Deus, vai lá na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente. Ou se a gente quiser falar bonito, eu sou um olhar muito prático, não sou um olhar acadêmico, todo o processo de logística interna, picking, packing, então é isso aí que a gente vai conseguir dizer. Só que eu não vim falar do fluxo bom, eu vim falar de quando dá problema. Eu estou falando problema porque eu não posso falar a palavra que eu queria falar. Está ok? Por motivos ovos, porque estão gravando aqui. Mas, enfim, é quando as coisas fogem do controle. E aí eu vim trazer alguns insights aqui para vocês sobre esse assunto também. Então, vamos lá. Um primeiro ponto, então eu planejei minhas compras, está ok? Eu fiz o processo de compras, como o Samuel explicou bem, e uma hora a mercadoria vai chegar na minha empresa, vai chegar o caminhão. Pergunta. Esse caminhão, quando chega na minha empresa, o motorista do caminhão, ele tem uma única vontade. Alguém arrisca dizer qual é essa vontade dele ou não? Descarregar? Não, a vontade dele é ir embora. Ele já chega com vontade de ir embora. Está ok? E isso gera algum problema. Então, assim, primeira questão no recebimento, que é um aspecto importante da operação. Se o motorista chegou com a mercadoria, com o DANF, eu tenho que fazer alguns batimentos. O primeiro batimento é, eu olho a mercadoria, eu olho a mercadoria, vejo a quantidade de volumes, vejo o tanto de caixa que ele descarregou e falo, cara, vai embora. Está tudo bem. E depois eu tenho uma série de processos para fazer isso. A primeira questão é, eu tenho que ter um batimento do meu pedido de compra com o que realmente chegou na nota fiscal. Quer dizer, o que eu pedi, o que realmente ele faturou. O segundo momento, o que ele faturou é realmente aquilo que veio nas caixas? E aí eu passo por uma conferência unitária e eu tenho que fazer esse batimento. E pedido de compra não é simples. Um pedido de compra gera várias entregas. Vários pedidos de compras podem ser consolidados em uma única entrega. Eu posso ter muitos pedidos de compra com o mesmo fornecedor, com várias entregas e várias notas fiscais. E eu tenho que ter controle de gestão sobre isso. Por quê? Porque se o meu planejamento de compras é assertivo e eu compro exatamente o que eu preciso comprar, eu não quero receber a mais, nem a menos e nem com preço diferente. Senão, o meu planejamento está furado. Então, esse é um primeiro ponto. Essa questão do XML, da nota com o pedido de compra. E o mundo não é simples. Eu vim falar que eu vou falar de exceções. Então, se eu trabalho com moda ou algum produto que tenha grade, muitas vezes a identificação do produto do fornecedor, ela não vem cada um com o seu código. Eu não sei se dentro daquela caixa tem cinco pares de sapato 34, tantos de 38, tantos de 40. Então, eu tenho um problema. Na nota vem assim, ó, eu estou te mandando 200 pares de sapato. 200 pares de sapato, para a gente que trabalha com e-commerce serve? Não. Não serve. Por quê? Porque quando o cliente, quando compra, ele compra o item de estoque. Ele compra o produto P, M, G, da cor azul, da cor laranja, e o respectivo tamanho, ou sabor, ou voltagem, ou qualquer tipo de variação que eu tenha. Então, esse tipo de processo, eu tenho que ter ele automatizado, eu tenho que entender exatamente o que eu vou fazer, e quanto mais ágil e mais assertivo eu for nisso, mais, de novo, eu me diferencio do grande, que tem processos maiores, engessados e demorados, coloco o meu produto à venda de maneira mais rápida, e vou ter uma vantagem competitiva comparado com quem é muito grande. Essa é a vantagem. Nós somos pequenos, nós temos que ser ágeis. É uma das maneiras que a gente tem para fazer competição. Então, o desmembramento de grade de produtos é um item que eu trouxe aqui como um item relevante para pensar no negócio de vocês e como é que vocês estão tratando cada um desse tipo de situação. Existem alguns tipos de produto que não é basta eu conferir a mercadoria que chegou, colocar lá na prateleira, fazer minha estratégia de venda e esperar a venda. Eu tenho que fazer uma triagem na entrada. Está escrito estrada ali, vocês se consideram, e eu não posso brigar com ninguém porque foi eu mesmo que fiz. Então, foi eu que escrevi errado mesmo. É uma triagem na entrada. Então, esse produto é tão delicado, a minha relação com o fornecedor é tão difícil do ponto de vista de prazo de entrega, de lead time, que eu não posso correr o risco de vender um produto que não esteja bom para eu realmente entregar para o meu cliente. Muitas vezes, isso significa que eu tenho que olhar produto a produto, abrir caixa e garantir que ele está em perfeito estado para poder armazenar para depois vender. Entendem que é um processo importante? Por exemplo, cliente que a gente tem que vender peças de automotiva, uma lanterna de um carro, isso é extremamente delicado, você fez, a lanterna já está quebrando. Então, eu tenho que tomar cuidado, triagem na entrada e triagem na saída. São exceções que a gente entende, que não é só compra o produto, deixa lá na prateleira, vende e entrega. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio, as dificuldades e criar processos para isso. Vamos lá. Se a gente comprou mercadoria, a mercadoria chegou, a gente avaliou tudo isso, a gente começa a falar de armazenagem, de estoque. E aí eu escolhi quatro pontos polêmicos de estoque para poder conversar. O primeiro é estoque compartilhado de operação física com operação online. Então, basicamente, assim, eu tenho um negócio online, eu tenho um negócio físico, desculpa, e aí alguém falou para mim, eu estou vendo a movimentação no mercado, que eu tenho que abrir o meu site na internet. Eu, como varejista físico, eu tenho milhões de dúvidas, milhões de receios para trilhar num mundo onde eu não conheço. Num mundo onde as pessoas andam de bermuda, usam um alargador de orelha, começam a falar um monte de sigla que a gente não entende nada, e eu não sei o que é isso. A primeira iniciativa é, olha, eu topo fazer esse negócio de internet, até porque talvez o meu concorrente já esteja fazendo. Só que eu não vou investir tanto assim, eu tenho que esperar vir um resultado, conforme esse resultado acontecer, eu vou evoluindo, e aí a primeira decisão é, pego o meu estoque que está aqui, meu estoque pulmão, que eu tenho as minhas três lojas e eu tenho uma frequência de abastecimento dessas lojas, eu vou buscar esse estoque e vou vender ele para o site também. A minha resposta é, façam isso, por quê? Porque se não fizer isso, significa não entrar na internet, eu como sendo um entusiasta de comércio eletrônico como sou, não posso dizer isso nunca, tá ok? Então façam isso, mas parem de fazer isso tão logo que seja possível. Essa é a outra dica. Por quê? Porque vai dar problema. O que que acontece? No final, e não tem sistema no mundo que resolva, se eu tenho uma única peça, e tem alguém num carrinho na minha loja física, numa cesta, indo para o caixa, e alguém está lá no site comprando produto, não adianta o cara do site entrar lá e falar, peraí seu cliente, daqui a esse produto que eu acabei de vender lá no site, você não pode comprar não. Isso não existe. Então o problema é físico. Porém, existem formas de minimizar isso. Como é que a gente, aprendendo com os clientes de novo lá no início, resolveu essas questões? A gente cria um estoque que disponibiliza para o site, um estoque diferente do físico, então se eu tenho 100 peças, eu calibro um percentual, 10%, 50%, 90%, avalio isso, então se eu tenho 100 peças e calibrei em 60%, eu falo para o site que eu posso vender 60 peças. Estou deixando 40 peças aí como uma margem de segurança. Isso minimiza o problema, mas de novo, não elimina o problema. Quando eu chegar em uma peça, 60% de um, não adianta eu vender 0,6 garrafa de vinho, porque isso não existe. Está ok? Então essa é uma primeira consideração sobre estoque compartilhado. A outra questão também, que é maravilhosa do ponto de vista de negócio, é estoque consignado. O consignado é, fornecedor, me manda a mercadoria, eu recebo a mercadoria, depois de um tempo, daqui 90 dias, a gente conversa de novo e daquelas mil peças que você mandou, eu te falo, vendi 70. Das 70 que eu vendi, você fatura e aos 900 a 30, vendeu uma pra caramba nesse exemplo que eu dei. As 930 que eu não vendi, o que acontece? Eu devolvo. Só que isso fiscalmente, gente, ele tem um monte de processo, é uma nota de remessa consignação, retorno simbólico, retorno de mercadoria consignada. E aí eu pergunto, será que para a operação de vocês, com o diferencial que tem colocado, uma operação ágil, assertiva, vale a pena eu alicerçar meu negócio dentro de algo que eu tenho um pouco mais de trabalho? Então, assim, na mão, esquece. Com o sistema, melhora muito. Só que ainda existe uma complexidade adicional de um produto que não é consignado. Então, vamos avaliar, numa balança interna de cada um, aonde dói mais, aonde dói menos, e decidir que tipo de modelo de negócio que a gente quer fazer. Está ok? A outra questão, estoque de pré-venda. Então, assim, eu falo com o meu fornecedor dizendo, me manda 500 camisas do time. O que eu falo? Eu já começo a vender no meu site, através de um estoque fictício, ou um estoque fingido. Está ok? É um estoque virtual. E, conforme eu vou vendendo, esse estoque vai baixando. Quando chegar um limitador em 500 peças, ele para de vender. O processo de compra já está iniciado. Na hora que chegar a mercadoria, basta eu entregar. Então, isso eu tenho que ter também tecnologia sobre quanto de produto que eu tenho comprado, se eu consigo repor a mercadoria ou não, e um limitador dessa quantidade. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas questões de pré-venda também. Está ok? Então, esse é um outro destaque. E a outra questão, uns nomes bonitinhos ali, dropshipping e cross-docking. Vamos lá. Cross-docking é assim, eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, eu vendo o que ele tem. Na hora que eu vender, eu mando o pedido de compra on-demand para ele, na hora. Ele manda a mercadoria para mim. E, na hora que a mercadoria chegar, ela já chega com o endereço certo, que é para a casa do cliente. Esse é o cross-docking. Está ok? Quando que isso é bom? Isso é bom porque eu não tenho que comprar estoque, não tenho que investir dinheiro, porque eu estou trabalhando com o estoque do fornecedor. Quando que isso é ruim? Quando o fornecedor não é ponta firme. Eu estou vendendo, cobrando do meu cliente, debitei o cartão de crédito do meu cliente, e na hora que eu falo, me manda aí as peças, ele vai falar, desculpa aí, mas não tenho, eu acabei de vender. Você vai ter um problema. Não adianta explicar isso para o cliente. Então, de novo, aquele processo que eu acabei de falar, de estoque virtual e de calibragem, de percentual, ele ameniza esses aspectos também, é algo que pode ser feito. Mas, sem dúvida nenhuma, esse fornecedor tem que ser ponta firme. E o principal, esse fornecedor, se for uma indústria, ele está acostumado, na logística dele, a mandar mercadorias de caixas para o cliente dele. E se eu estou colocando um fluxo diário de compras agora, onde me manda uma, duas, cinco ou dez peças, isso tem aspectos operacionais lá no fornecedor, lá no fabricante, que a gente não tem certeza, e muito provavelmente não, ele não está preparado para atender essa demanda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é nem só a questão de ser ponta firme, não. Muitas vezes ele não tem a maturidade tecnológica, ou não tem a expertise, experiência, ou os processos desenhados para fazer esse processo fracionado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Está ok? Falei do cross-doc, e o dropshipping é mais complicado ainda. O dropshipping é, eu trabalho com o estoque do fornecedor, eu que vendo, faço toda a estratégia de marketing, na hora que vendeu, eu falo, fornecedor, entrega direto para o cliente. Não precisa nem mandar para mim. Isso também é legal do ponto de vista conceitual, é bacana. Porém, se esse fornecedor não entregar, quem vai responder por isso é você, porque você que vendeu para o cliente. É o teu saque que vai tocar, o teu telefone, teu e-mail, que vai acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões também, sobre algumas variáveis de estoque. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, está bom. Vamos lá. Eu elenquei aqui dez processos para poder falar do fluxo bom, aquele que eu compro, eu pago, eu tenho a mercadoria, eu entrego para o cliente e dá tudo certo. Lembra? Esse é o fluxo bom. E eu elenquei dez situações aqui de quando esse negócio falha em algum momento e que a gente tem que tomar cuidado, porque vai falhar. Não tenho dúvida disso. Está bom? Então, vamos lá. O primeiro, uma diferenciação dentro do fluxo bom, é personalização de produto. Então, lá na Netshoes, que é o nosso cliente, eu sou capaz, e outros clientes, são capazes de comprar uma camisa de time e falar, eu quero que venha escrito Fabiano atrás da minha camisa. Então, não é vai na prateleira, pega o produto e embrulha para o cliente. É vai na prateleira, pega o produto, vai para um outro lugar que pode ser terceirizado ou um outro departamento dentro da minha logística, vou fazer o silk do nome Fabiano e depois disso, isso vai para o cliente. Ou seja, eu tenho um desvio de rota do fluxo. Então, poxa, que legal. E pessoas comerciais e empreendedores geralmente têm uma lâmpada muito ágil de ideias. Nossa, e se eu começar a colocar agora nome, personalizar nome na camisa? Nossa, que ideia ótima e tal. Mas qual é o impacto isso que vai ter na minha operação? E é isso que eu estou trazendo um olhar para que vocês pensem nisso. Está bom? Um outro ponto, eu falei do fluxo bom, onde eu vendo, o cliente paga, eu separo a mercadoria e entrego. Eu, pelo menos, uma reunião já há algum tempo, já fiquei umas duas horas com um determinado cliente discutindo como é que vende picanha pela internet. Porque a picanha, eu vou falar que custa R$ 70 o quilo da picanha. Mas na hora que eu pegar a mercadoria realmente, eu não sei se é uma picanha de 800 gramas ou se é uma picanha de 1,2 kg. E 800 para 1,2 kg, eu estou falando de 50% de variação no peso. Está ok? Então, esse é um exemplo, existem outros, onde eu tenho que buscar a mercadoria primeiro, apurar qual é o valor efetivo para o cliente para depois fazer o billing, para depois fazer o pagamento. Esse é um outro processo. Não adianta eu querer cobrar antes do cliente porque vai dar problema. Então, a gente tem que pensar nas variações do nosso negócio também. Um outro ponto é entrega para presente. Então, lá na Juliana Flores, eu gosto de dar nome porque a gente materializa, a gente vê a realidade nas coisas. Eu sou capaz de comprar um buquê de flor, fazer um upload de uma foto, eu com a minha esposa, num cenário romântico, está ok? Mando uma mensagem para ela e, no momento da separação do pique, onde eu tenho que juntar a mercadoria com a nota fiscal, com a etiqueta dos correios, eu tenho que juntar também o cartão para presente, eu tenho que juntar a foto. A nota fiscal de presente não é uma nota fiscal normal, é uma nota fiscal com CFOP, um código fiscal de operação específica, onde eu não demonstro valor, porque é indelicado, e me corrijam as mulheres aqui de plantão, mas, normalmente, a mulher mede o amor do homem pelo valor do presente. Então, se ela descobrir que eu dei um vasinho de R$19,90, ela vai entender que R$19,90 é o valor do amor que eu dei para ela. Então, é indelicado isso. Isso parece besteira, gente, mas, no dia a dia, é a diferença do cliente voltar a comprar de você ou não, porque você está pensando nos seus processos. Está ok? Logística terceirizada. Isso tem uma complicação. Não vou entrar aqui no mérito, porque não dá tempo, de prós e contras de ter uma logística, do ponto de vista de recebimento, armazenagem e expedição, ter isso dentro de casa ou terceirizado. Existem vantagens e existem desvantagens. Mas, se a gente optar por isso, existe uma complexidade. Como é que um cara que está lá longe, que tem o seu sistema de gerenciamento de armazém, eu tenho as minhas tecnologias aqui, como é que é essa conversa, o que vai, o que vem, o cadáver de produto. Então, a gente tem que tomar cuidado, não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo é, pensem no assunto, porque tem que ter solução tecnológica para poder resolver essa questão. Marketplace e site próprio. Então, eu vendo no meu site próprio e vou trabalhar em marketplaces também. De novo, o problema de estoque. Eu tenho uma única peça que está em mais de um canal. Eu estou falando de omnichannel, de multicanalidade, não é físico e online. Eu estou falando de multicanalidade online e online. Está ok? Se eu tenho uma única peça que está lá na Senova, que está lá no Mercado Livre, lá no shopping que eu tenho, seja qualquer um marketplace, e um produto está vendendo no meu site, na hora que eu vendi o produto no site, pelo amor de Deus, vai lá nos outros canais e desabilita logo, porque eu não posso correr o risco de vender um produto que eu não tenho. Está bom? Entrega parcial. Está tudo certo com o estoque. Então, lá no Boticário, o cliente comprou um Malbec e um outro produto, na loja do Boticário. Eram os últimos que estavam em estoque, não tem nenhum furo. Na hora que eu fui pegar a mercadoria, caiu e quebrou. O que eu faço? O cliente comprou dois itens. Eu só tenho um. Eu tenho algumas decisões. Mando o primeiro para ele, ele já fica 50% satisfeito. Segura a onda. Espero chegar o outro produto e mando os dois para ele, mas pode ser que ele fique pé da vida, porque ele estava contando com aquele perfume já para ir em um evento no final de semana. Então, são essas duas opções. E a terceira que é melhor. Pergunta para o cliente se ele prefere esperar ou se ele quer receber antes. Por que não manda antes? Porque senão você vai ter que arcar com dois fretes e você só cobrou um frete do cliente. Então, são questões. E acontece todo dia. Estou vendendo o último produto, fui pegar ele e ele estava avariado. Ele quebrou. Está ok? Pedidos corporativos. Eu começo a vender B2C, eu vendo para o consumidor, mas tem uma determinada empresa que comprar vários produtos de mim. Então, por que não? Eu não vou falar, pede para os teus funcionários aí, cada um entrar e fazer um pedido. Então, eu tenho que ter tecnologia para consolidar isso e poder mandar presente para todas as secretárias daquela empresa que quis comprar de mim, porque é o dia da secretária e eu consigo fazer isso. Então, assim, eu comercial, vou pensar em uma ação pedida da secretária, mas vão chegar os pedidos e aí vou ter que ter 50 pessoas lá digitando coisa um por um e não vou ter agilidade. Está ok? Então, essas são diferenciações que acontecem. Controle de numerário. Então, lá na Raya Drogazil, você tem entrega no mesmo dia, sem MDI Delivery. E aí, o que acontece? Muito provavelmente, você vai ter uma frota própria, um motoboy fazendo isso, e que ele vai com dinheiro lá na casa do cliente e que tem que dar troco, eu tenho que ter controle disso. Então, é muito legal entregar no mesmo dia, ter forma de pagamento alternativa que não é cartão e que não é boleto, mas eu tenho que ter controle para uma diferenciação, uma exceção do que aquilo a gente vê de mais comum dentro de um e-commerce. Está ok? Deixei todos os meus produtos separados, está esperando o Correios chegar, aí me liga o cara da agência franqueada dos Correios e fala, olha, deu problema e a Fiorino que está indo coletar a mercadoria, ela não vai mais. Deu problema, quebrou o carro. O que eu falo? Ligo para um outro transportador e falo, cara, vim buscar a mercadoria porque meu cliente está esperando receber a mercadoria amanhã. Só que lá na nota fiscal, o transportador está escrito Correios. Então, um exemplo de automatização de exceções é selecionar todos esses pedidos que eram Correios, que o Correios não vai vir mais buscar, troco para um outro transportador e já gera uma carta de correção automática, senão o outro transportador não vai aceitar a mercadoria que está escrito Correios. Está ok? E, por último, não posso pensar, não é exceção porque acontece sempre, mas é um fluxo diferenciado. O cliente que compra, por algum motivo ele quer trocar, ele quer devolver e eu tenho que ter um processo muito bem claro para isso. Não adianta os clientes mandarem mercadoria para mim, tem um canto lá na minha operação, no meu estoque lá. O que é aquele monte de pacote ali? Aquilo lá são as devoluções que o cliente devolveu. Eu nem sei de quem é, se faz sentido, se não é. Está ok? Eu tenho que ter o processo definido para essas exceções, para essas diferenciações. Conclusão. Gente, tudo isso dá para fazer na mão, tecnologia ajuda, independente do fornecedor. Estou aqui para compartilhar a conhecimento, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, não pode olhar somente para a venda, tem que olhar para a back office, tem que olhar para a RP, de novo, independente do fornecedor que seja. Se quiserem falar um pouco mais, KPL está com o stand aqui, bastante gente que consegue falar bastante disso também. Fica o convite para a gente poder aprofundar um pouco mais. E muito obrigado, tá, gente? gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto